Aí, se for menor de 18 anos, nem assiste, hein? Oi, gente, eu sou a Dani Birita e eu tô aqui na cozinha da MSL... É assim? Tô aqui na cozinha da MSL Group, na Spalli, e vai começar mais um Alculinária. Roda a vinheta aí! Hoje eu vou fazer um carpaccio de morango com brigadeiro com rum e sorvete de creme. Um monte de coisa boa, fica uma coisa gostosa, né? Então vamos lá, vejam o que vocês vão precisar. Margarina, leite condensado, achocolatado em pó, morango fatiado, sorvete de creme e rum. Eu pensei em fazer essa sobremesa, primeiro porque tá muito calor e ela é uma sobremesa refrescante. E porque a gente já fez muito salgada, então eu vou dando uma variada. E eu aceito sugestões também, tá, gente? Então se vocês querem ver alguma coisa, vocês comentem aí embaixo, como sempre. Primeiro nós vamos preparar um brigadeiro com rum. Então a gente vai começar a fazer. Vem aqui. A gente vai colocar o leite condensado. Duas colheres de margarina. Duas colheres de achocolatado em pó. Agora é o brigadeiro normal, gente. A gente vai mexendo. Pode fazer no fogo médio, tá? Tô fazendo o brigadeiro e agora eu vou pedir ajuda pro Kahn pra ele mexer aqui pra mim. Que chegou a hora do rum e eu preciso saber se o rum é rum mesmo. Aqui no Bebida Liberada a gente improvisa tudo. Não tem o shot, então a gente vai tomar no medidor e na forminha de pudim. Você vai tomar mais, tá? Ah, sei lá. Gente, esse rum aqui é um rum bem chique que o Ed que trouxe do manual, tá? Do homem moderno. Nem é de fazer muita careta, porque coisa fina a gente não faz muita careta. Ah, é, e tem que colocar ali que eu já tinha que ter esquecido, gente. Vou colocar 50 ml de rum no brigadeiro. A hora que ele estiver quase dando o ponto mole, você joga o rum. O ponto é o ponto de brigadeiro mole, bem molinho, tá? Então já vou desligar. Enquanto eu deixo o brigadeiro dar uma esfriadinha, eu vou explicar pra vocês sobre o morango, tá? Quando vocês comprarem o morango e for separar, separem os grandinhos dos menorzinhos. Eu não achei morangos enormes, porque eu não sei se é época, não achei. Então o que eu fiz? Eu fatiei eles da parte maior, mais gordinha, que é a parte que ele vai aparecer na nossa sobremesa. Esses aqui não perde, tá? Vai guardando. Agora a gente vai fazer a montagem da sobremesa. Agora a gente vai colocar o sorvete de creme só aqui no centro. Tentem fazer de uma forma bem bonitinha. Eu reservei um pouquinho do brigadeiro do fundo da panela pra jogar aqui em cima. Não dá pra escutar muito o cheiro, gente, mas olha, ficou divina, maravilhosa. Agora eu vou experimentar essa coisa gostosa e ver se ficou bom mesmo. Cam, vem experimentar comigo. Muito bom. O brigadeiro, ele é com rum, mas você não sente uma presença forte do álcool, porque ele evapora. Mas ele deixa umas notas. É assim? Façam a receita em casa, se vocês fizerem, marca a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook, onde vocês acharem melhor. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E aqui do ladinho tem um link que você vê todas as nossas receitas, tá? Aqui embaixo tem o álcool, mas vocês não precisam ver muito. Dê preferência pra o álcool inária, que é mais bonito. E é isso. Eu tô vestindo uma camiseta da Chico Rei, que ele me presenteou com um monte de camiseta linda. O link tá aqui embaixo, se vocês quiserem ver também. E é isso, gente. Então tchau, obrigada e até a semana que vem. E agora eu vou comer mais, porque tá muito bom. Tchau. Tá estranho hoje.